As famosas sempre arrasam nas festas de casamento, não é? Mas será que é possível se vestir como elas, com um orçamento que caiba no bolso da maioria dos brasileiros? Esse é o nosso desafio a partir de agora. É bonito. Gostou? Sim. Ele é um preto, mas um preto mais chique. Gostou? Gostei bastante. Quanto será que a Luciana Gimenez gastou num vestido como esse? Mais de mil reais. Mais de mil? Cinco mil reais. Cinco mil? E a senhora teria coragem de gastar cinco mil reais num vestido? Não. Não? Muito caro? Muito caro. Vamos ver. E esse aqui? Bonito? Bonito. Em torno de uns dez, vinte mil, depende da marca, né? E o da Marina? Simples e bonito. Bonito também, pra usar num casamento. Qual dos três é mais bonito? O da Luciana Gimenez. A Julia Faria. A Julia Faria? Qual seria o máximo que você toparia gastar pra ir a um casamento com um vestido como esse? Trezentos reais. Trezentos? Será que dá pra encontrar por trezentos reais? Dá. É? Dá. Verdade? Verdade. Mas não vai ser igual o da Gimenez, né? Vai ser igual. Parecido? Bem próximo. Nós estamos em um centro de moda popular de São Paulo e eu vou mostrar pra você o resultado do nosso desafio. Olha, aqui nós temos três vestidos que custam menos de trezentos reais cada um. E olha, que dá até pra confundir cada um deles com aquele usado pelas celebridades. Música 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 Legenda Adriana Zanotto